É Brasil, perdi minha sala. Bom dia, ó. Agora tá assim, ó. Ó. É treco, viu? Ó. Troquei as almofadas pra ficar combinando. Agora tá rolando esse cercado aqui, ó. A bonita não fugir. E agora temos essa sala aqui de brinquedo. Perdi minha sala. Ó, carinha. Tá arrumando, ó. Deixar a mamãe dormir. Falta muito pouco pra andar isso aqui, gente. Tchau, tchau.